Briga por causa de terra, resultou em um tio esfaqueando o sobrinho. Deixa eu voltar ao vivo com Zenaide Ferreira, ela vai trazer as informações sobre essa briga, essa discussão em família. Zenaide, é com você. Oi Paulo Neto, volto sim com essa informação, infelizmente, né? Essa briga pela posse de terra terminou em uma grande tragédia. Ou seja, tudo isso aconteceu no sítio Caixara dos Rodrigues, entre o município de Camalaú e no Congo, que fica aqui no Cariri, Paraibano. A vítima, identificada como Josimar Lúcio da Silva, de 32 anos de idade, estava defendendo a mãe dele na hora de uma discussão. A mãe dele, que é irmã do agressor. O agressor acabou perdendo a cabeça e desferiu um golpe de faca no sobrinho. O sobrinho chegou a ser socorrido, mas infelizmente, ontem mesmo, ele acabou morrendo, não resistiu aos ferimentos. Quem tiver qualquer informação sobre Everaldo Pereira, a polícia pede que entre em contato através do 197. Everaldo Pereira é o agressor, é o suspeito de ter cometido, portanto, esse assassinato, né? Começou na tentativa, mas terminou realmente no assassinato. A polícia ainda está em inteligência, Paulo Neto, é tudo muito novo, mas qualquer informação a gente volta a trazer aqui nos nossos telejornais. Agora volto com você. Deus do céu, Zenaide, tio matou o sobrinho, né? Que coisa triste, minha gente. Caramba! Ó, desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar sobre briga familiar, né? Por conta de terras, né? Triste demais. Dinheiro, herança, terra. Agora, brigar pela terra do cemitério, ninguém quer. Acres.